Olha, a música é capaz de mudar o nosso ânimo e tem muita gente que além de ouvir tocar instrumento também compõe. E é o caso aqui, José Acosta, ele é aluno do curso de música, nosso convidado hoje. Obrigado por ter vindo, Josias. Eu que agradeço o convite. Pois é, quando disseram assim, vem um cara que vai tocar uma viola. Eu imaginei uma viola 12 cordas, aquela história repentista. Violista, né? E essa é a viola mesmo. Essa é a viola, como a gente a conhece na música de concerto, na música clássica, viola clássica. Como é que se compõe? Você é compositor também, você compõe exatamente nesse instrumento mesmo. Não, não só nesse instrumento. Na verdade, no curso de composição aqui da nossa universidade, eu tenho uma série de tarefas a ser cumpridas. Então, eu tenho que compor por diversos instrumentos. Não só para esse especificamente, mas para violão, piano e os outros instrumentos. Que tipo de música tu faz? Sua música tipo clássica? Tipo a concerto? Ou não? Não. Eu sou um compositor bem eclético, assim, né? Eu gosto de compor música popular também. Eu gosto de samba. E samba tipo Bossa Nova e eu componho bastante isso também. Mas quem tem uma formação erudita, dificilmente não quer deixar de lado o lado erudito. Tu consegue fundir as duas coisas mesmo? Porque a música popular é uma coisa, né? Já diz popular. A outra música de concerto é uma música mais elitista, uma música mais exclusiva, para a pessoa mais experimentada, a pessoa que tem mais uma bagagem. Eu consigo porque veio da minha formação, né? Vem de berço, assim, né? Essa cultura da música popular. Na verdade, o que eu estou forçando em mim é a questão da música de concerto. Mas é algo que eu gosto muito. Eu gosto apaixonadamente, assim, porque é algo que serve muito para mim como uma expressão pessoal, né? A música de concerto. Se tivesse que optar, então, uma outra colega que tu optaria. Eu não optaria, eu tentaria um caminho do meio, né? Mas é difícil, então, poder por quê? É difícil conciliar tudo, assim, mas sempre tem um caminho do meio que a gente consegue ir. Tu tem alguma proposta como compositor ou não? Ainda não. Quer dizer, eu busco, né? Estou buscando, né? Estou em formação, buscando alguma proposta, uma expressão pessoal, assim, né? Composicionalmente falando. Mas é algo que leva ainda muitos anos para eu ter concreto mesmo. Esse é o único instrumento que tu domina, Rosinha? Não, eu toco violão também, foi meu primeiro instrumento. E eu tenho estudado piano um pouco também. Mas o que eu tenho tocado mais ultimamente é a viola. Toco na Orquestra Sinfônica da Universidade e é o que eu tenho praticado mais. Qual é o que você sente melhor tocando? No violão eu tenho um pouco mais de liberdade, assim, né? Mas também depende do ambiente, né? É, depende do ambiente, com certeza. O violão está mais inserido na questão da música popular e a viola está mais nos concertos mesmo. Mas, com certeza, os dois instrumentos trocam de lugar o tempo todo, assim. Que beleza. Eu estou curioso. Vamos fazer um número, então, aqui com o José para ver como é que ele sai, né? Ok. Ele é violista, né? Vamos ver o número dele. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.